O que é que é a entrada? Não está aqui a ver a volta? Sim. Certos comunitários. A primeira vez que fui a Évora, fui ver a Universidade de Évora e vi lá vários nomes e vi lá uma Mourinha também. Está aqui uma parente minha. É uma Mourinha, uma amiga minha, foi. Adora. Uma roupa. É um parente. Ah, estresse. É que deste que está a calar. Este é que não. Este é o quinto fórum dos recursos sociais do Conselho de Alcanena. Isto chama a si todas as instituições do Conselho para trabalharem em rede. Portanto, a ideia é estarem representadas todas as IPSS do Conselho e associações e todos os parceiros que trabalham na rede social com o objetivo de tornar o Conselho mais inclusivo. Portanto, penso que esse é o grande objetivo deste fórum social. A perspectiva é que vai correr bem. Agora temos algumas atividades de animação. Depois teremos uma conferência com alguns oradores confirmados. Seguidamente iremos assinar um protocolo da IMIPA, que é uma equipa municipal que irá trabalhar a violência doméstica no Conselho. Não só a violência doméstica, mas todo tipo de violência. Portanto, o que se pretende é cada vez mais trabalhar ao nível do social para tornarmos o nosso Conselho mais inclusivo e mais igualitário para todos. Em nome da Senhora Presidente da Câmara, damos por aberto mais este evento pelo quinto ano. e convido-vos a todos a visitarem a exposição composta pelas entidades do nosso Conselho Local de Ação Social. Muito obrigada a todos. Mas, sobretudo, são os pais que suportam a Vila Moreira, não é? Também funciona muito com o passo no voluntariado. Aqui no Centro de Saúde, acima de tudo, existem duas unidades em função da nova orgânica que existe em termos dos raços. Temos uma unidade de cuidados muito personalizados, mais na vertente da vigilância, por assim dizer, mais dentro do Centro de Saúde. E temos uma unidade de cuidados na comunidade, que está mais ligada à parte da comunidade, por assim dizer. Acabamos por criar um espaço simples, no fundo, divulgar um pouco as nossas parcerias e um pouco aquilo que nós fazemos. Portanto, quem tem o poder para fazer esses protocolos é a EPS de Lisboa e Valuteis, porque ela é que celebra esses protocolos. Mas, realmente, acho que não existe nenhum protocolo nesse jeito. A nível europeu e a nível nacional. É o Miguel. É o Miguel. Nós temos o que somos. É aquele Miguel que está ali. É o Miguel que está ali em baixo. O Miguel já ganhou um certo lugar depois. Em especial, neste projeto, temos jovens promotores da saúde. Para, de alguma forma, dinamizar as associações e os jovens. Tem aqui muitas associações juvenis. Temos, bastante. Mas, pouco, dinamizadas. E a ideia é dinamizar. A senhora Bezende quer e a Câmara, de alguma forma, ajudar eles a dinamizar este especial aqui, Alcanismo. Porque essas estão bonitas. É. Essas estão bonitas, não é? Isso é feito por... É feito por... É muito bonitas. É muito bonitas. Ok. É feito agora por pessoas especiais que agora... A Associação Humana é uma associação sem fins lucrativos em que temos contentores de roupa espalhados em alguns municípios, nomeadamente aqui em Alcanena, temos à volta 16 contentores. E estamos a apoiar uma instituição local que é a Arpica. Se tiver uma oportunidade de apoio, selecionaremos outra associação. Este ano para quem? Este ano foi à Arpica. Estamos em Alcanena. Apesar de alfiar-se e Alcanena este ano, mas este ano até tem um elo de ligação mais forte porque comemoram ambos os conselhos os 100 anos. É, é. É verdade? É verdade. Obrigada pela presença. O Elpofone é um serviço simples e seguro para responder a qualquer situação de emergência com as pessoas que estão grande parte do dia sozinhas em casa. Basta pressionar num botãozinho e automaticamente a chamada é atendida pela nossa central em 20 a 30 segundos em alta voz e podemos responder a qualquer tipo de situação de emergência. uma queda, uma dor no peito, uma solidão, um barulho esquisito durante a noite que a gente tenha medo, qualquer situação carrega no botão, o operador em alta voz atende a chamada, detectamos quem é que carregou na chamada e vamos ajudar mediante a necessidade encontrada. Tem a parte particular e a parte particular são aqueles clientes que procuram o Elpofone individualmente, o preço são 19,95€, mas qualquer pessoa aqui de Alcanena inclusive através do município poderá dirigir-se à ação social que já tem implementado este projeto há longos anos e se responder aos requisitos que a autarquia definiu até inclusive poderá ter este serviço de forma gratuita. Exatamente, existe já um protocolo firmado com a Câmara Municipal de Alcanena que neste momento já garante a segurança e a tranquilidade de alguns utentes com mais de 65 anos e que passam grande parte do tempo sozinhos em casa. Atenção profissional que tem a ver com os jovens e adultos que aproveitam. Atenção profissional que tem a ver com os jovens e adultos que aproveitam. Ainda alguém está bem vindo. Então, se o Presidente da junta convida-o. Atenção profissional. Atenção profissional. Vamos a te ver com os jovens e adultos que adem Branena. Mas temos que convidar lá agora uma visita até para vir o nome da obra. Como é que vai? Ah, dá a andar. Cabe a ter de acessar o gosto é o que temos que ser um discípulo nos livros. Temos que convidar uma visita. Estava a perguntar como é que se dá a obra. Nós já vamos aqui ao centro da Serra de Santo António, que é a Isabel que está aí. Muito obrigada por descansar. Obrigada. Já temos fotografia, já está todo o bocado. Em princípio, isto no final do ano, no início, já está. A fase já está a desenvolver bastante. A nível de obras já está bastante avançada. A nível exterior também, o Ansis, a parte do Ansil exterior e o recado. Agora estão mesmo naqueles acabamentos. Por exemplo, custa mais. Custa mais, exatamente. A capacidade do lado, são 10 camas individuais e 10 camas duplas. Dá para 30 utentes. Claro, depois temos o apoio ao domiciliário e temos o centro T, também, para 25. Já volta há muita gente a necessitar do apoio ao domiciliário. Se hoje o centro estivesse já pronto, tenhamos rotação esgotada a nível do ar. Temos lá bastantes idosos já que estão a sufrir do apoio ao domiciliário para o centro domínio. Para o lado domínio, porque nós não temos. Então, ilustre isso, não é que vai? Há quanto tempo? Está tudo acordado. Estou-se no diretor, não, quando é que chegamos a ter amigos? Sim, somos destinos. Somos destinos. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem que ter que ser personalizado. Há ilustre punitiva? Mas, dentro da nossa instituição? Sim. Claro, trouxe aqui uma representação. Eu acho que nós somos sempre pela diferença. Não há instituição nenhuma que trouxe as crianças, mas há mais instituições que são crianças. É verdade. E são miúdos de crédito. Gerdinho de infância, ou Mourinha. Gerdinho de infância. E mantemos a Gerdinho de infância. Por enquanto, com o protocolo no máximo. A doutora Paula Moraes pode testemunhar isto. Não? Bem-me-cábios, coitadinho. Bem-me-cábios. Muito bem. E de férias. E de férias. E no hotel, o dia inteiro, sempre prolongamentos e sem almoços, a instituição a pagar, porque o protocolo não contempla. Ah, vincenco. E crianças a um cêntimo, são cerca de 30. E pelo amor de família é uma Moringa. Essas coisas têm que ser nestas alturas, nestas pessoas. São cerca de 70. E agora como é que as instituições aguentam estas coisas? Doutor, estamos aqui nesta fase um pouco informal, mas isto é verdade. Os fatos, a nível da infância e a nível de creche as coisas estão como estão. E não é só em mim, não é no Conselho. Por acaso, nós ainda estamos com o que no máximo. Estou a ver com os próximos anos, pode ser mais difíceis. Tudo no que for centros urbanos, tudo se for instituições de província, o Moringa, o Moringa, o Moringa, o Moringa, o Moringa e o Moringa. Não, não, estou a dar sugestão à Câmara. Dão a KC no Conselho, para cada criança, com 2.500 euros, as crianças que se radicam no Conselho, têm acesso à rede pública ou privada, a custo simbólico. Para refeições, no caso dos carenciados, também. Eu vou ter que tirar aqui a fotografia. Isto é para a internet. Para Rui, obrigadíssimo. Vá, adeus. Vá, adeus. Como está, com a Isabel? Como é que está? Um cantinho muito... Olá, como está, Sr. Eduardo? Está bem? Muito bem, muito bom. Obrigada. Ai, você já não apontei isso há muito tempo, Sr. Eduardo. Um e-mail que é para me levar. Quem é que faz estas coisas? Nós só queremos para ajudar? Não. Como é que é? 20 hotentes em apoio domiciliário e 25 em centro da DIA. Portanto, é uma instituição pequenina, estamos à espera de autorização da Segurança Social para iniciarmos com um centro de convívio. 45 hotentes, é? Sim. Que teria... Que são de autorização? Sim, sim. Sim, sim. Não tem já. Não. Não, não temos. Mas tem que ter autorização. Sim, temos que ter essa hipotização. Não podemos funcionar, não temos que abrir uma valência sozinhos sem ter autorização. E acho que teria todo o interesse, uma vez que temos ainda bastantes idosos, muito ativos na freguesia, que não querem ir para o centro da DIA, que também não querem comerciar do serviço de apoio domiciliário, o centro de convívio seria o ideal. Já se personalizaram? Já, já. Já foi feito um projeto, já foi livre. Tem espaço? Temos um espaço espetacular, com muita janela, casas de banho, sim. Aliás, as técnicas da Segurança Social já lá foram e disseram que estava tudo bem, que podíamos... E o espaço é rosto? Sim. Mas também não dá autorização para iniciar? Não dá, pelo menos, para iniciar. Não dá, pelo menos, para iniciar. Não sei. Mas já escreveram. Ajuda. Ajuda. Quem está aqui? Ajuda. 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 Obrigada. Temos aqui alguns oradores da nossa... Já estão a juntar-se aqui para a nossa conferência. E os nossos utentes ficaram a lanchar-se. Mandaram a imagem. Mandaram a imagem. Eu chego para carregar o pessoal e eles já estão a ter inúns, portanto, juntar-se a fome para voltar a comer... Você já tem o protocolo? Você já tem o protocolo de... Já tem o protocolo de segurança social? Claro, tem sim, é, tudo. Mas é que tem, mas é, também tem pouco de contentes, não é? A maioria... Talvez aquilo varia um bocadinho entre 18 e 20 anos, portanto. Mas também só temos aqueles 150 euros por outro tempo... Já conhece, ah sim, na igreja Moreira. Não, não faz isto a ver só. Já conhece. O familiar é... O pai da escola e do campo. Agora não usamos a ligar mais, não é? Mas, pronto, isto é assim. Se nós tivéssemos um bocadinho mais de apoio, Podíamos fazer mais. Mas, se eu estou a dizer, os atletas são escassos. No momento é culpa. É normal. É difícil, não é? Mas então, o valor que eu diria é assim? Espero que isto esteja sempre a discutir. Ó, bem. O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Contrariamente ao que é normal, não havíamos terminado. O que já é bom, não é? Portanto, fechámos agora o exercício de 2013 e temos ativos com um valor de 120 mil euros. Portanto, éramos para fazer um centro de dia, o edifício, como vocês sabem. Mas as condições não foram apropriadas. Ainda investimos cerca de 20 mil euros em projetos. Mas, acho que é melhor, digamos, tomar uma atitude prudente e não fazer do que estar a fazer uma coisa que é um elefante branco. Então, o que é que nós apostámos? Portanto, temos o serviço de apoio domiciliário, fomos pioneiros no concelho sete dias por semana. Portanto, há cinco anos que estamos a funcionar assim. Temos o acordo completo, normalmente. Temos 12 atentos, mas temos o acordo com o oito. E temos uma lista de outros potenciais. Estamos a fazer apoio em Alcanena, em Malhou, em Vanqueiros e em Moita. Portanto, estamos a fazer um raio de ação de dez quilómetros. Estamos a fazer apoio. Não vamos estender mais, mas todas as pessoas que ainda aparecem, nós estamos a dar apoio. Temos um constrangimento grande, que era as instalações para o centro de convívio. Estamos, neste momento, a negociar com a ARS a disponibilização do espaço, que era do antigo posto médico, da extensão de saúde, que foi encerrada. Portanto, encerraram a extensão de saúde, mas não rescindiram o contrato. Portanto, temos lá 200 metros quadrados disponíveis, com muito boas condições. Já estabeleci contacto com os serviços da ARS. Portanto, estão disponíveis para, digamos, de rescindir o contrato, que, entretanto, a junta de freguesia deu-nos em modo de acomodar a gestão do espaço. Portanto, a ARS, neste momento, é atentora do uso desse espaço. São 200 metros quadrados, muito bons. Portanto, a ideia é fazer o centro de convívio com um apoio diurno, ao apoio domiciliário naquele espaço. Vamos comprar uma carrinha para poder transportar as pessoas. E estamos, neste momento, em situação normal, num espaço que é exíguo, mas as pessoas gostam de lá estar, a Soeira Presidente conhece. Temos, em média, 24 pessoas por dia que vão lá, ou de manhã, ou de tarde, ou nas duas partes. Temos alguma dificuldade que é transportar as pessoas. Vamos comprar uma carrinha de sete lugares com um meio adequado para trazer uma cadeira de rodas. E vamos tentar trazer algumas pessoas, digamos, do apoio domiciliário, que estão em casa, para trazê-la ali para o centro do dia, um bocadinho, e poder lá... Temos um serviço extra de protocolo, que dá um apoio em colaboração com os nossos estudantes. É uma solução interessante e nós estamos a internalizar. ... ... ... ... ... ... ... Não tinha sábio, não tinha sábio, não tinha sábio, não tinha sábio, não tinha sábio. Guardo Mourinho, falando sobre fora, Andréia Carvalho. Muito obrigada, gostava. Muito obrigada. Muito bem. Boa tarde. Como estão? Então, quem fala em nome da instituição é o Gonçalo. A casinha esteve inactiva durante quatro anos. Nós, entretanto, disputamos a Constância Eleitoral. Apareceu uma lista candidata, que foi eleita em Assembleia Geral do passado dia 15 de Março. E, neste momento, encontramos numa primeira fase de um plano que estabelecemos, que houve uma preocupação por parte da nossa lista de estabelecer um plano de desenvolvimento da instituição a médio e longo prazo. Já temos algumas fases definidas desse plano. Neste momento estamos a executar a primeira fase, que é a reabilitação da instituição. Portanto, tínhamos um sistema informático que foi recuperado. Neste momento estamos a recuperar a contabilidade para... Temos planeado até o dia 15 de Maio realizar uma Assembleia Geral Estadunária para aprovação, portanto, das contas que estão pendentes de aprovação. E, quando isso acontecer, portanto, a instituição fica reabilitada. Portanto, fizemos a confirmação do estatuto de IPSS junto da Associação Social. Portanto, não foi afetado continuativo. A situação junto das finanças já está regularizada. Formalmente, junto da Associação Social, com a recuperação das contas e com a submissão da Associação Social também vai ficar perfeitamente regularizada. E, depois, podemos entrar na segunda fase deste nosso plano, que é começar a fazer um projeto, uma candidatura à Associação Social, para podermos avançar numa primeira fase com um centro de convívio. E, a seguir, temos planos de avançar para... Aliás, a primeira fase é um centro de dia. Centro de dia. Portanto, nós pretendemos... O nosso plano é avançar de imediato para um centro de dia. Portanto, vamos queimar a fase do centro de convívio, porque, na nossa opinião, não reúne as condições necessárias. Os utentes têm a necessidade de começarem no início do dia e terminarem no final do dia. Portanto, vamos avançar para o centro de dia. E, depois, temos planos de, a médio prazo, ter condições para avançar com uma residência, com um lar de idosos. O que mais vai começar é logo por aí. Está bem? Fiquei com o nome Lídia Gameiro. Lídia Gameiro, diretor das Respostas Sociais. Marquem uma reunião com ela e ganham tempo dessa forma. Lídia Gameiro. Marquem uma reunião com informações que justement다� tentativas também no final das Ribeiria盛. Isso é as mãoslenatos. Amém. Então, boa tarde a todos. Agradecer na pessoa da Sra. Presidente da Câmara o convite para estar aqui presente convosco. Dar-os parabéns por mais este quinto fórum realizado em Alcanena. Hoje vamos falar aqui um pouco mais à frente sobre os territórios sociais. E esta minha vinda aqui, como tenho feito nos outros anos, é uma demonstração da preocupação que cada vez mais o nosso governo tem com a forma de trabalhar no terreno e com as estruturas que devem funcionar cada vez mais em parceria. E este fórum é uma demonstração de que os resultados têm os seus frutos. Já havia antes e vai continuar a existir e cada vez mais são necessárias todas as associações no terreno. Então, o que é que tem mudado ao longo dos últimos tempos? O que tem mudado é a forma de parceria com que cada vez mais as instituições olham umas para as outras, com que cada vez mais tentamos em conjunto, todos aqueles que estamos na intervenção, trabalhar em prol dos mais desprotegidos, dos mais necessitados. Eu falava ainda há pouco ali com o Sr. Presidente da Instituição de Minde, que me dizia que o que precisava agora, neste momento, era de devagarinho continuar a acabar a sua obra. Porque a instituição em mim tem feito essa demonstração, que não nos devemos endividar, devemos ir fazendo as obras, consoante temos capacidade para as fazer. E isso é também um processo que temos vindo a evoluir e a perceber que, por vezes, gostaríamos que as obras andassem mais rápidas, mas mais vale andarem mais lentamente, mas que as contas consigam estar devidamente acauteladas desde o início até ao fim, para que não haja surpresas, devidamente, devidamente às vezes que fazemos, porque estamos à espera, por vezes, que venham subsídios do Estado e que, neste momento, por face da atualidade financeira que vivemos no nosso país, nem sempre vêm esses subsídios. E quero deixar aqui os meus parabéns para a forma como tem sido feita a gestão da instituição em mim. Quero também fazer uma referência que os Conselhos Locais de Ação Social, que, no fundo, são a primeira linha de intervenção no território, têm vindo a funcionar cada vez melhor, mas falta ainda dar um último passo, que será um passo muito importante para o futuro da rede social nos vários Conselhos. Quanto a mim, será o mais importante das Comissões Sociais de Freguesia e daí a sua necessidade de serem implementadas no terreno. Quando nós falamos da Comissão Social de Freguesia, olhamos e pensamos que há de ser igual àquilo que já existe no município, que é o Conselho Local de Ação Social, mas apenas num campo mais pequeno, que é a freguesia. Mas não é. A Comissão Social de Freguesia tem um patamar um pouco diferente, porque, ao contrário dos Conselhos Locais de Ação Social, onde só podem estar presentes entidades ou associações, nas Comissões Sociales de Freguesia podem estar presentes pessoas individuais. E o que é isto das pessoas individuais? As pessoas individuais serão, nas terras mais pequenas, nas freguesias de menor dimensão, muitas vezes o dono do café, muitas vezes o dono da farmácia, o dono da mercearia, são pessoas de referência para a população que poderão fazer parte desta Comissão. E qual é o objetivo destas pessoas poderem fazer parte e que mais valia poderão dar? poderão dar a mais valia de saberem e conhecerem mais perto as pessoas. Há um ano e meio atrás, começámos uma resposta, infelizmente, que foi necessária, que são as cantinas sociais e que é uma resposta que será um misto de vergonha com um misto de alegria. Vergonha porquê? Porque, no meu entender, e já foi dito também publicamente pelo Sr. Ministro, é com vergonha que assumimos que o nosso país chegou a um ponto em que foram necessárias criar as cantinas sociais, porque havia fome no nosso país, mas, por outro lado, foi uma alegria saber que conseguimos, em conjunto com todas as instituições no terreno, fazer uma resposta pronta às necessidades das pessoas. E, quando fizemos a implementação desta resposta, na reunião com os agentes na Câmara e com os agentes no terreno, chegámos a uma dificuldade que era estas cantinas sociais vão ter como beneficiários as populações que nós considerámos os novos pobres, que seriam famílias, que tinham o seu emprego e a sua estabilidade profissional e, de repente, por dificuldades, ficaram sem os recursos que estavam habituados. E, então, nós teríamos de ajudá-los a dar-lhes alimentação. Mas havia uma dificuldade, que era como é que nós vamos saber quem são estas pessoas, porque estes são os chamados pobres e envergonhados. São pessoas que vão ter vergonha de viso ter junto a nós e dizer que têm esta necessidade. E a dificuldade era como é que vamos descobrir quem são as pessoas. E, se essas Comissões Sociais de Ferencia tiverem implementadas, a primeira pessoa a saber quem são as pessoas com dificuldade é o dono do café, é o dono da mercearia, é o dono da farmácia, porque são onde as pessoas costumavam ir fazer a sua despesa e deixaram de o fazer por dificuldades financeiras. De modo que a Comissão Social de Ferencia tem esta particularidade de poder ser um agente que poderá estar mais perto da população e que nos poderá ajudar a todos a ter uma resposta mais pronta e mais célebre para essas pessoas. Todos os autarcas aqui presentes, dirigentes e PSS, minhas senhoras e boas senhores, em primeiro lugar, quero agradecer, de facto, o convite, como digo e tenho dito aqui à senhora presidente, há aqui alguns municípios onde a minha presença é quase sempre normal. O município de Alcanena efetivamente, e reparem uma coisa, eu nestas duas semanas já existi três vezes. Parece que é impossível, mas é verdade. É um município que, de facto, tem um certo carinho também para as IPSS, não quer dizer que os outros também não tenham e têm, com certeza. Nós temos aqui a União Distrital, e agora falo como presidente da União Distrital, mas também as instituições que são associadas da União Distrital são automaticamente associadas da CNIS, portanto, falo nos dois polos. Nós temos aqui sete instituições associadas. a ABC de Alcanena, a Arpica e o seu núcleo de Rogalhos, a Assim de Vila Moreira, a Serra de Santo António, que está a construir agora um lar, o Centro de Estadio de Alcanena, por sinal, é o único que eu conheço a nível nacional que tem um hospital, a nível nacional, não, a nível distrital, que tem um hospital próprio, o Centro de Estadio de Minde e o Centro Social do Espinheiro. Estes sete instituições associadas representam nem mais nem menos que 227 trabalhadores, perdo, 227 trabalhadores, perdo, 300 trabalhadores, mais ou menos, porque depois tem os 120 voluntários que, parecendo que não, também são trabalhadores. Tem técnicos, 25 técnicos e tem 1.100 utentes, mais coisa, menos coisa. Portanto, já é uma resposta bastante grande e dá bastante emprego aqui no Conselho de Alcanena. Parecendo que não, são empresas que apoiam na parte do emprego e que retiram do desemprego muita gente e dão apoio a muitos utentes que têm necessidade. Está em vias de ser assinado um protocolo entre as três instituições de nível nacional, CNIS, União das Misericórdias e União das Mutualidades, um protocolo com a Associação Nacional dos Municípios. A fidelidade desse protocolo será instituir uma relação de cooperação entre as entidades signatárias no apoio ao combate e à expressão social e com vista à promoção de formas de desenvolvimento local acertos de uma lógica solidária. E essa parceria entre estas entidades embocando mais ou menos nas áreas da educação, da saúde e da ação social. Isto para evitar constrangimentos que têm havido ultimamente entre as IPSS e os municípios, porque há sempre a ideia de que há quem esteja a tirar a quem isto ou aquela resposta social. Porque, conseguindo, para evitar esses maus e essas más compreensões, chegou-se a esta conclusão de assinar um protocolo para defesa de ambas as partes. Também, é verdade, as IPSS não poderiam funcionar se não houvesse essa parceria. Poderão dizer que cada vez há menos apoios, mas isso cada um é como cada qual. Há instituições que conseguem com os apoios do Estado manter-se, há outras com mais dificuldades. Também depende dos sítios onde estão e da maneira como são geridas. Há instituições que são bem geridas e que têm-se mantido. Há outras que não são bem geridas. Estão a ir com grandes problemas. E não se esqueçam, o próximo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020, ou a Agenda 2020, como queiram chamar, aponta exatamente para um grande apoio à formação dos dirigentes e dos técnicos. Instituições que não sejam bem geridas terão dificuldades no futuro de terem protocolos de cooperação, porque, se não são bem geridas, também não podem ser apoiadas. Esperemos que daqui a um ano, quando começar, de facto, o próximo quadro comunitário de apoio começar a funcionar em pleno, as instituições possam, na verdade, dar o salto que tanto é necessário para que o nosso país continue a ter um apoio efetivo na parte da solidariedade. Muito obrigado a todos. Um bom trabalho. Obrigado a todos. Quero começar por cumprimentar a mesa, Sr. Diretor da Segurança Social, do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, Dr. Tiago Leite. Sr. professor, eu ia lhe chamar professor, também, está sempre com uma diversidade de funções. engenheiro, diretor, presidente... Sr. Eduardo Mourinha, é um prazer para nós estar mais uma vez connosco. Aliás, conforme podemos todos, de alguma forma, descomunhar, quer a Segurança Social, quer realmente em representação das instituições de solidariedade social, e neste caso, em concreto, o Sr. Eduardo Mourinha, são presenças regulares e muito constantes no Conselho de Alcanena e estou certa também noutros conselhos. Não sabia desta particular efetividade com os conselhos de Abrantes, Alcanena e Tomar. Agradeço e em nome das minhas colegas presidentes de Câmara de Abrantes e Tomar, também agradeço. É sinal que se sente bem nestes conselhos e nós também nos sentimos bem quando está connosco. Relativamente ao autor Tiago Leite, também importa destacar uma prática, no meu entender, muito positiva, que é o procurar estar presente em todos os conselhos locais de ação social. Isso leva a um maior conhecimento dos vários conselhos e da realidade social dos vários conselhos. Aliás, posso transmitir praticamente em primeira mão que a comunidade interna municipal do Médio Tejo prevê também solicitar à plataforma Supra Conselhia e neste caso ao Centro Estratual de Segurança Social, ter a oportunidade de estar presente também nos Conselhos Locais de Ação Social como observadores. A própria CIMTE, que agrega os conselhos do Médio Tejo conforme têm conhecimento. Cumprimentar também restantes autarcas, vereadores, vereadoras, sei que também está presente o vereador da Câmara Municipal de Constância, experimentado também, bombeiros, os nossos oradores convidados. Temos três olhares diferentes que pretendem contribuir para a reflexão, para o debate, mas sobretudo para melhorar as boas práticas, que era um nível, um olhar sobre as associações, o papel das associações, que nos é dado, que vem de Évora, através do Dr. Bravo Nico, professor na Universidade de Évora, mas sobretudo um grande entusiasta nas dinâmicas comunitárias, obrigada por ter vindo aqui à Alcanena. A Dr. Ana Couto, o papel, traz-nos o papel das autarquias, é uma visão de uma dimensão muito diferente do Conselho de Alcanena, Alcanena é um Conselho pequeno, traz-nos uma visão de uma outra realidade e de uma outra dimensão que tem a ver com Sintra, e também a minha cara colega e amiga, a Dra. Celeste Simão, velhadora na Câmara Municipal de Abrantes, e na área social, e também com provas dadas nesta área, que pode aqui vir fazer-nos refletir neste desafio que é, mesmo que não sejam todas, serem algumas freguesias, promovermos comissões sociais de freguesia. É, em termos práticos, são três contributos que nos fazem, que nos pretendem fazer refletir a nós associações, a nós autarcas, Câmara e freguesias, a nós vários, as forças vivas de cada um dos territórios, o que podemos fazer para melhorar as práticas que temos e para promover boas práticas. e, sobretudo, um cumprimento muito particular, para além dos bombeiros municipais que aqui estão, o senhor presidente da Assembleia Municipal, mas um cumprimento muito particular para os vários parceiros que aqui estão presentes. estão presentes aqui de uma forma simbólica através destas exposições. Agradeço em nome da Câmara Municipal de Alcanena, em nome do Conselho Local de Ação Social, em nome da Rede Social, a vossa presença aqui e a vossa empenho e dedicação ao procurarem disponibilizar parte do vosso tempo para estar aqui neste fórum, neste quinto fórum. Há cinco anos atrás começou assim também, com uma exposição conjunta. O que é certo é que não se pretende aqui apenas uma exposição de caráter individual, pretende que seja uma forma simbólica de estarem juntos, de estarem juntos, pelo menos através deste desafio lançado pelo Fórum dos Recursos Sociais e de estarem juntos perante a comunidade. Apelo por isso à divulgação, temos feito um esforço acrescido de divulgar o evento, apelo ao contributo que também possam fazer todos e cada um de vós nessa divulgação porque é possível que nem todos conheçam bem a realidade e a riqueza que temos ao nível dos recursos sociais no nosso Conselho e é uma forma de se apresentarem, de se darem a conhecer perante o Conselho de Alcanena e não só porque até poderão vir pessoas de fora do Conselho. É um espaço que nos acolhe a todos, a todos os que se disponibilizaram a participar mas que têm este duplo objetivo de estar a rede de estar juntas, de estar unidas, poderem partilhar, conhecerem-se uns aos outros melhor por estarem aqui presentes no espaço mas também contribuir para que as pessoas, os residentes, os habitantes deste Conselho e não só também possam conhecer melhor as associações que todos os dias vão trabalhando e bem para tornar este Conselho mais solidário, mais inclusivo e sobretudo mais apoiado ao nível social. É uma riqueza grande, tem uma cobertura que podemos considerar bastante satisfatória ao nível dos vários equipamentos sociais desde creche, infância, ao nível da educação, ao nível sénior, os lares, o apoio domiciliário, são valências que de norte a sul do Conselho do nosso ponto de vista garantem uma boa cobertura e sobretudo congratulados com a perspectiva de crescimento de algumas, nomeadamente a EGIL, numa atitude muito sustentável, pretende alargar as suas instalações rentabilizando espaços que entretanto ficaram disponíveis no edifício da Junta de Freguesia, a Serra de Santo António, que se prevê que até ao final do ano fique com o edifício construído, Minde também, como foi dito já, de uma forma também bastante sustentada, tem vindo a fazer crescer aquela grande construção que é um grande desafio que tem sido ali prosseguido por toda a direção e cumprimentando também por isso o doutor André por esse grande desafio. Isso faz com que o Conselho vá também crescendo a um nível social. Tivemos a oportunidade de também com o Centro de Bem-Estar Social de Alcanena e com uma atualização da sua licença de utilização prever cinco casas abrigo para pessoas vítimas vítimas de violência doméstica é outra área em que o Conselho de Alcanena está atento e prova disso é o protocolo que vamos assinar aqui também no final deste fórum. Ao nível da saúde também procurar trabalhar com os jovens e temos um projeto que queremos pôr em prática jovens promotores de saúde procuramos ir dando os nossos contributos enquanto autarquia mas conforme foi dito quando se fala em rede e muitas vezes dizemos isso e sentimos sempre que é preciso fazer mais para que a rede seja uma rede efetiva porque só se estando todos juntos mas com uma atitude de enorme colaboração é que é possível realmente que os passos sejam dados sem dúvida que há um desafio enorme ao nível do empreendedorismo social eu chamo a atenção que nós vamos ter estes gabinetes que estão no primeiro piso disponíveis para jovens empreendedores pessoas empreendedoras poderem aqui quem sabe fazer nascer as suas ideias de negócio e quem sabe se também poderão sair ideias de negócio de negócio de empreendedorismo ao nível social hoje na comunidade interna municipal do Médio Teste foi apresentado um projeto precisamente ao nível do empreendedorismo social sendo o social uma área que irá estar bastante contemplada pelo próximo quadro comunitário de apoio é preciso efetivamente estarmos atentos estarmos bem capacitados e preparados ao nível da flutuação da qualidade dos recursos humanos ao nível da inovação para poder considerar este outro quadro comunitário de apoio mais dedicado às pessoas como mais uma oportunidade para ainda nos tornarmos melhores importantes porque já somos bons eu quando digo somos estou a falar-me a rir as instituições fazem um papel extraordinário já são excelentes parceiros mas é uma oportunidade para ainda podermos ser melhores e sobretudo é fundamental sermos melhores a trabalharmos em conjunto e em parceria complementando-nos complementando-nos portanto eu não quero ser mais extensa é apenas de os felicitar dizer que este é o primeiro dia do fórum amanhã temos aqui também durante a manhã um momento desportivo de lazer para os mais séniores para quem queira participar dizer também que à noite temos um jantar solidário porque não deixamos de também de procurar concretizar aquele projeto de construção de um lar residencial para pessoas com deficiência em parceria com o CRIT o Centro de Recuperação Infantil Turejano é um grande desafio que do ponto de vista também simbólico gostamos de envolver a comunidade neste projeto e à tarde no domingo encerraremos com também um momento cultural de uma associação e também com a colaboração dos bombeiros com a realização de vários rastreios e do Centro de Saúde também juntando a saúde e a qualidade de vida a esta dinâmica que este fórum pretende concretizar obrigada pela vossa presença espero que a sessão que vai decorrer em seguida seja do vosso agrado e venham a este espaço até domingo que ele é vosso temos aqui vários parceiros também estou ali a ver a Elfone e a Humana que vieram juntar-se a nós são parceiros também de um trabalho que está a ser tem vindo a crescer e pode sempre crescer estando receptivos e disponíveis novas ideias e novas formas de conseguir chegar às pessoas e de se apoiar em áreas que sobretudo possam não existir obrigada a todos pela vossa presença mais inclusiva e mais igualitária e assim concluo esperando que efetivamente no trabalho social em Alcanena consigamos juntos chegar mais longe para que isso possibilite criar um território social mais inclusivo termino citando Henry Ford reunir é um começo estarmos juntos é um progresso e trabalhar em conjunto é um sucesso muito obrigada mas queria fazer um pequeno enquadramento eu vim trazer-vos uma experiência associativa foi isso que a dobra Fernanda me solicitou do papel de uma associação de desenvolvimento comunitário de uma pequena terra do interior do Alentejo que é a terra onde eu vivo e que se chama como já foi referido São Miguel de Macheira São Miguel de Macheira é uma freguesia rural do Conselho de Ébora tem cerca de 800 habitantes um grande envelhecimento desses habitantes muito acentuado temos poucos jovens mas os poucos jovens que nós temos têm muita qualificação teremos um grave problema de despovoamento particularmente nos jovens e dentro destes daqueles que têm mais qualificações é um paradoxo as famílias a comunidade as associações dão todo o apoio que podem fazem todo o sacrifício que podem para dar condições aos jovens para eles poderem estudar para poderem tirar os seus cursos e à medida que os jovens vão estudando que se vão qualificando o impulso para saírem da sua terra é cada vez maior e portanto há um paradoxo que se vive não é só na minha terra é em todo o interior do nosso país e infelizmente hoje vive-se em todo o país à medida que nós investimos mais o impulso para sair é cada vez maior e tudo isso hoje é um digamos um património que nós temos imenso e que estamos a querer valorizar e portanto o desafio que eu aqui vos trago é esta luta este combate quase corpo a corpo pessoa a pessoa no sentido de nós tentarmos fixar na nossa terra os nossos jovens dando-lhes condições para eles poderem estudar tirarem os seus cursos poderem ter emprego na sua terra e esse emprego ser um emprego que faça aquilo que a Dra. Fernanda Assangeira há pouco referia que é acrescente valor à nossa terra e que possa gerar negócio que possa gerar produtos transacionáveis que possam ser consumidos por consumidores que têm dinheiro que vivem nos centros urbanos e que procuram hoje um meio rural como sabem em grande intensidade à procura de experiências de vida unidas e portanto é um pouco esta esta vertente que eu vos trago não tanto a vertente do apoio social a populações nem merecidas e que estão muito isoladas muitas vezes também temos por outras associações mas mais uma perspectiva de construção de nova realidade e de responder ao maior desafio que nós temos no nosso ambiente que é fixar os nossos jovens qualificados e dar-lhes uma oportunidade de eles poderem lá realizar a sua vida mas 30 anos depois de mim a taxa de abandono e de sucesso era e continuava a ser altíssima e as famílias não tinham dinheiro para pagar apoios que as famílias mais ricas tinham o que é que nós criamos em São Miguel de Macher na nossa associação no sentido de dar apoio aos nossos jovens e às nossas crianças para que eles possam ter sucesso e possam qualificar-se criamos uma coisa que se chamou e que se chama o gabinete do desenrascanso estudantil e o que é o gabinete do desenrascanso estudantil é um espaço gerido por jovens para jovens os nossos jovens todos têm bolsas de estudo mas nós não entregamos dinheiro às famílias nem a eles nós construímos um espaço no qual os jovens mais novos e mais inexperientes têm apoio dos jovens mais velhos e com mais experiência esses jovens mais velhos e com mais experiência são aqueles que frequentam o ensino secundário ou o ensino universitário e esses recebem dinheiro nós pegamos para que eles possam dar apoio explicações aos seus colegas mais novos e temos duas jovens são duas licenciadas que fazem a gestão de tudo isto qual foi o resultado disto numa década taxa de abandono nula e taxa de insucesso escolar quase residual e aquelas pessoas que aprenderam a trabalhar na agricultura que desenvolveram essa capacidade de trabalhar na agricultura e que são os especialistas das hortas têm um saber muito valioso para os jovens que necessitam também de ter esse conhecimento porque senão aquilo não funciona mas se aquela pessoa da horta não tiver o jovem que é professor que qualifica aquela experiência para quem vier consumi-la também não funciona isto para vos dizer o que? fazem falta todos fazemos falta todos os mais velhos os mais novos os mais qualificados academicamente e os mais qualificados pela vida aqueles que querem trabalhar e aqueles que não não há procura de trabalho e com isso conseguimos criar o que é em São Miguel como é no machete desde há cerca de 12 anos 15 trabalhos 15 postos de trabalho 15 empregos qualificados muito obrigado quero naturalmente começar por cumprimentar a minha querida amiga Fernanda Assencera Presidente da Câmara Sr. Presidente da Assembleia Principal dos Tantos Altar Sra. Vereadores Srs. Vereadores Restantes Altarcas os parceiros sociais aqui presentes e os alcandenses em geral cumprimentar naturalmente a Sra. Vereadora da Câmara da Branca o meu também Eduardo Nico estas dizes do Parlamento e queria começar só por antes ainda de também furar o protocolo e ter como levantar mandei-me para isso nas pastas não vale bem a pena dizer como é que chegámos aqui mas está lá começou em 2008 lá a gente sabe uma crise europeia uma crise nacional muita austeridade muitos cortes e o que até fica o grande desafio que se coloca aos municípios é de facto um desafio de emergência social acho que estamos todos de acordo neste momento não estamos no tempo das grandes obras não estamos no tempo das rotundas não estamos no tempo dos pavilhões multiusos estamos efetivamente no tempo do social e eu acho que os autarcas que não perceberem isto neste mandato que usámos há pouco tempo dificilmente conseguirão ter percebido a realidade e eu congratulo aliás eu costumo dizer que não é fácil para mim falar em Alcanena falando de Sintra porque eu conheço Alcanena e eu congratulo que está no município que efetivamente é um município solidário é um município que tem feito um belíssimo trabalho social que tem uma boa rede social e agora o que eu vou fazer é falar do município solidário que também é a Sintra este executivo que entrou em 2013 percebeu que de facto estávamos num rima de emergência social e já vão perceber porque é que eu digo que percebeu e avançou nós mais duplicámos o orçamento social de 2013 para 2014 naturalmente que há redes sociais mais dinâmicas que outras mas nós de facto temos que perceber que os municípios por muito solidários que sejam não conseguem chegar a toda a gente e menos consegue chegar um município como Sintra porque conforme vão ver estamos a falar 29,5 crianças e jovens até os 19 14,2% das pessoas têm idade acima dos 65 anos e este é um número que nos assusta são referenciadas cerca de 6 mil crianças e jovens em rosto estamos a incentivar a constituição dos seus moradores onde eles não existem e uma outra política que o geridor seguiu é não é possível nós termos bastos municipais fechados dentro dos bairros e portanto o que é que estamos a fazer estamos a chamar as instituições que fazem a entregação social que são nossos parceiros que têm boa obra feita estamos a convidá-los a ocuparem uma daquelas lojas nos bairros e fazerem o trabalho dentro dos bairros portanto este tem sido o projeto e muito obrigada pela vossa atenção é mesmo com muito prazer que aqui estou para conversar um pouco convosco vou deixar de lado a teoria e vou tentar que esta minha apresentação seja essencialmente o resultado da minha prática do dia a dia quero agradecer em primeiro lugar à senhora presidente da câmara minha amiga também penso eu porque já foi minha chefe permitam-me que partilhe isto convosco e vou transformar isto também um pouco numa conversa um tanto ou quanto informal porque é da prática que nós temos que falar portanto agradecer à senhora presidente o convite para estar aqui cumprimentar os meus colegas de mesa cumprimentar também os meus colegas vereadores que estão presentes senhora Eduardo Mourinha restantes entidades e restantes pessoas que aqui estão presentes eu não resisto antes de começar e não vou fugir à regra vou ter que me levantar também mas antes disso eu não resisto a ler-vos aqui duas frases que eu ouvi daquela canção daquela retrospectiva que fizeram aqui dos vossos fóruns aqui em Alcanena em que nos dizia a canção que eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz eu não quero pagar depois de tudo o que dei tocou-me porque nós quando trabalhamos em intervenção social penso que isto nos deve tocar muito profundamente e é por isso que aqui estamos e é por isso que continuamos todos nesta luta para que os nossos filhos também e os nossos netos não tenham que dizer um dia que não têm que pagar por aquilo que outros fizeram podemos não ser nós mas temos que agir temos que reagir no fundo reagir contra tudo aquilo que nos está a acontecer não ficar nos braços cruzados e no fundo também ajudar as pessoas todas aquelas pessoas que eventualmente podem fazer parte das comissões sociais de freguesia ajudá-las também a fazer política porque ainda aqui há dias havia uma série de pessoas que pertencem a uma comissão social de freguesia de Abrantes que me diziam eu não me quero meter nestas coisas porque eu não sou político e eu explicava e é isto que nós temos de transmitir todos nós somos políticos e isto são formas de fazer política de proximidade partidos políticos pode ser outra questão mas todos nós temos a obrigação e o dever de fazer política exatamente este tipo de política de proximidade de tentar neste caso e tendo em conta o contexto atual combater as situações de pobreza e já vimos que a Câmara desluta um dos objetivos estratégicos é matar a fome e efetivamente neste momento temos que olhar mais para as pessoas e tentar por matar e defender estes problemas que vão existindo depois quando nos falam ali naquele quarto objetivo contribuir para a concretização acompanhamento e avaliação dos objetivos do plano nacional de ação para a inclusão isto quer-nos dizer que os nossos projetos de rede social devem estar alinhados ou seja os nossos objetivos devem estar de acordo com os planos nacionais para a inclusão segundo a informação que tenho o último plano nacional para a inclusão que existiu em Portugal salvo ver e espero não me estar enganar na data foi em 2010 até ao momento não tenho conhecimento de mais de um plano nacional para a inclusão mas era importante que se pensasse isto e que houvesse para nós não andarmos aqui a trabalhar desarticuladamente mas estivéssemos alinhados com uma estratégia nacional embora respeitando-se sempre a especificidade de cada conceito porque a Comissão Social de Ferencia deve ser vamos lá o polo que depois também pode fornecer algumas informações à Câmara Municipal ou a outra entidade que ajude essa família ou ajude essas pessoas não com o objetivo de dizer aquilo que muitas vezes diz aquela família recebe o rendimento social de inserção mas toma o pequeno almoço no café e isto é dito muitas vezes portanto o objetivo da Comissão Social de Ferencia não é fazer juízes de valor é tentar perceber o que é que está na base daquele problema daquela família e tentar arranjar estratégias para poder resolver o problema que existem no Conselho e os problemas do Conselho são os problemas das freguesias portanto o plano de ação da Comissão Social de Ferencia deve estar alinhada com este diagnóstico social portanto isto nunca nos podemos esquecer porque se não depois corremos o risco da rede social conseguia andar a tratar dos problemas e a Comissão Social de Ferencia andar a tratar de outros por outro lado o que interessa é congregar os esforços e trabalharmos todos com o mesmo objetivo vale a pena empregarem uma, duas, três áreas que são prioritárias e não pensarem a fazer tudo de uma vez quem pensa fazer tudo de uma vez com um grupo de voluntários pode correr muito mal outro plano de ação diferente de umas às outras aquele grupo antes de começar a fazer coisas para fora trabalhar em conjuntos cobrir uns aos outros perceber os pontos que têm em comum também para depois também os reforçarem e depois também perceberem aquilo que cada um é diferente do outro para depois se complementarem eu penso que este trabalho de base é muito importante da comissão conhecer-se porque às vezes os vizinhos podem se conhecer de relações de vizinhança mas em termos de trabalho de parceria podem se conhecer isto é muito importante conhecerem-se primeiro com um grupo e só depois então começar a trabalhar para fora não existe um manual de procedimentos para trabalhar e para constituir uma comissão social freguesia para tratar estes casos no fundo estes casos sociais mas que trabalhar em parceria que é o caso da comissão social freguesia no fundo da rede social evita a duplicação de esforços que é aquilo que nós pretendemos evita também o desperdício de recursos e no fundo permite criar novos recursos e novas ideias porque se nós partilhámos as nossas ideias uns com os outros no fundo cada um de nós tem a sua ideia o trabalho final pode ser uma ideia completamente diferente daquela que eu tive mas que foi partilhada com todos e foi construída com todos e esta questão da construção das ideias e das ações com todos é o que faz com que uma comissão social freguesia faça bem o seu papel junto das pessoas dessa freguesia portanto tentando sintetizar o mais possível é isto que tenho para vos dizer acho que devemos caminhar em frente porque o momento que nós vivemos não se compadece e nós estamos à espera de pensar que vamos deixar isto para amanhã é hoje isto pode fazer parte do nosso próprio projeto de vida portanto muito obrigada pela vossa atenção e espero que também vocês próprios sejam participantes nas comissões sociais de direitos e aqui da Alcanema muito obrigada vou fazer a leitura do protocolo e que identifica também as entidades e portanto vou passar a ler protocolo de cooperação equipa municipal de intervenção na violência de Alcanema preâmbulo no âmbito da violência doméstica a legislação em vigor nomeadamente o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017 a resolução do Conselho de Ministros de 902-2013 publicada em Queda da República refere que a violência doméstica é uma grave violação dos direitos humanos em particular das mulheres e também um grave problema de saúde pública o referido plano que tem ainda como objetivo estratégico da área estratégica 1 prevenir sensibilizar e educar a dinamização do trabalho em rede promovendo a descentralização do futuro e alcança ações consolidando o trabalho em rede promovendo a descentralização do futuro consolidando o anterior naquilo social peço desculpa no 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica no enquadramento local sobre a implementação da equipa municipal para a intervenção na violência a lógica da proximidade para o que envolver municípios parceiros sociais e organizações da sociedade cívica de acordo com a lei nº 112-2009 de 16 de setembro no âmbito das suas competências e atribuições as autoridades locais podem integrar em parceria a rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica colaborando nomeadamente na divulgação da existência dos centros de atendimento em funcionamento nas respectivas áreas territoriais a realidade diária do município de Alcamena para assinitar muitas das pessoas nomeadamente as mulheres não procuram auxílio em situações de violência doméstica o que lhe indica necessitar prioridade trabalhar a temática da violência de género e violência doméstica em termos de informação sensibilização educação proteção e intervenção promovendo a igualdade do município de Alcamena do município de Alcamena do município de Alcamena do município de Alcamena